Bom dia, senhor, e bom dia. Angus Stalin, eu serei esse o assistente em Tzavo. Ah, mas Balmundo já deve ter lhe dito isso. Não, ele não disse. Famosa porque o que aconteceu em Tzavo nunca tinha acontecido antes. O coronel John Patterson estava lá quando tudo começou. Um perfeito cavaleiro irlandês. E um engenheiro brilhante. Ele era meu amigo. Meu nome é Samuel. Eu estava lá. Lembrem-se, mesmo as partes mais impossíveis dessa história... ...realmente aconteceram. Estou certo de que o tornaremos possível. John R. Patterson, eu sou Robert Beaumont. Apeto de mão firme, eu gosto disso. Me diz um bocado sobre você. Agora... Por que você não me fala sobre mim? Bem, para ajudar a começar, muita gente me acha atraente, com um sorriso maravilhoso. Estou certo de que você concorda. Personalidade encantadora. Muito charme. Minha mulher é a jogadora da família, senhor. Obrigado, cavalheiros. Obrigado, cavalheiros. Que o continente africano. Estamos construindo a mais cara e ousada ferrovia da história, com o glorioso propósito de salvar a África dos africanos e, é claro, acabar com a escravidão. Nossos concorrentes são os alemães e os franceses. Nós estamos na frente e vamos continuar, contanto que você faça o que eu o contratei para fazer. Construir uma ponte sobre o rio de Savoel e terminá-la em cinco meses. Você consegue? Estou certo que examinou o meu currículo. Eu nunca me atrasei numa ponte. Eu estou a par do seu extraordinário currículo, coronel. Mas permita-me humildemente lembrá-lo, você nunca esteve na África. Eu já estive na Índia. Cada país apresenta seu próprio desafio. Vai precisar de toda a confiança, eu lhe asseguro. Eu amo a África. Eu sempre quis ir para lá e... Se me permite falar pessoalmente... Minha mulher dará a luz ao nosso primeiro filho em seis meses. E eu prometi que estarei lá para o nascimento. E eu sempre cumpro com a minha palavra. Coronel Patterson, eu estou comovido por você... Ter-me confiado nisso, mas eu realmente não dou a mínima para a sua futura prole. Você tem a sua tarefa, não me faça... Não me faça castigá-lo. O senhor não terá a oportunidade. Mais alguma palavra de encorajamento? Então eu tenho um trem para pegar. Fale-me desse meu nome. Ele sabe o quanto você é brilhante e a sorte que teve ao te contratar? Foi embaraçoso. O homem me cobriu de elogios. Oh, meu Deus. Você está de novo com aquela cara de oprimido. Não. Não. Eu nunca teria aceito isso se não soubéssemos antes. E você teria ficado frustrado e teria sido culpa minha. Você sempre sonhou em conhecer a África. Pode haver dificuldades. O que significa apenas que o seu filho e eu note a confiança. Teremos uma desculpa para ir visitá-lo. Venha, me acompanha pela dentro. Venha. Vá só. Você é tão cavaleiro. Eu sempre sonhei em ir para a África, mas lá é só um lugar. Você constrói pontes, John. Tem de ir onde os rios estão. Eu sempre sonhei em ir para a África, mas lá é só um lugar para a África, mas lá é só um lugar para a África. Eu sempre sonhei em ir para a África, mas lá é só um lugar para a África, mas lá é só um lugar para a África, mas lá é só um lugar para a África. Eu sempre sonhei na África, mas lá é só um lugar para a África, mas lá é só um lugar para a África. O que é isso?